Olá, 7 de abril de 2022 está no ar o Orofino em Campo, o programa da Orofino Saúde Animal. A gente começa essa edição com a história da Artagro. O meu nome é Antônio Reixo Noco, eu sou proprietário da fazenda aqui em Patos de Minas, Minas Gerais. E eu diria que eu estou na atividade leiteira a vida inteira. Meu pai era fazendeiro e eu desde criança que eu lembro do meu pai fazendo queijo, tirando leite na mão, que naquela época não tinha tecnologia. E devido a isso eu tomei o gosto, que a gente fala aqui em Minas, é muito comum o que ele fala. Tomei gosto pelo leite e eu tiro o leite mais para o prazer. Claro que tem que ter lucro e o leite é lucrativo, eu tenho certeza disso. Eu uma vez falei em entrevista que isso aqui é uma mina de ouro que tem ouro e realmente eu acredito nisso. Eu acredito que produzir alimento é uma das atividades melhores que a gente pode fazer na vida. E eu fui abençoado por Deus porque eu tive um filho, tenho um filho que está assumindo o meu lugar, como eu já tomei idoso. E hoje ele é o gerente, é praticamente o dono da fazenda, mas eu continuo aqui com aquela história da música do Goiá. Foi aqui que eu nasci e aqui eu quero morrer. Sou muito realizado em poder estar fazendo parte de um projeto tão grandioso como esse que nós estamos executando aqui. que é um projeto para 40 mil litros de leite. Nós investimos muito em conforto animal e rotinas de ordenha. Uma ordenha mais moderna, um carrossel de 40 poços. Nós pretendemos ordenhar acima de mil animais nessa máquina. Construir mais um barracão de aproximadamente 9 mil metros quadrados. No mundo de hoje, como é um mundo muito dinâmico e as coisas acontecem muito rápido, Se nós quisermos ficar em qualquer atividade, não é só leiteira, nós temos que acompanhar o mundo. Então essa é uma das razões porque eu investi tanto dinheiro aqui, tanto trabalho, tanta tecnologia, que eu acho que é esse time que vai ficar na atividade. É necessário nós integrarmos tanto a pecuária como a agricultura. A pecuária hoje nós estamos desenvolvendo um sistema de tratamento de efluentes que ao final do tratamento esses dejetos vão voltar para o campo. Inclusive também a compostagem das camas vai voltar para as lavouras onde nós retiramos o milho para a silagem, que é onde fica pouca matéria orgânica. Então nosso objetivo é devolver para a terra o que a terra nos oferece para a pecuária. A gente tem uma preocupação muito grande com a segurança alimentar. E essa preocupação nos faz olhar e criar rotinas desde o bezerreiro até onde o leite sai, até lá na ordenha. Então a gente tem protocolos sanitários estabelecidos, protocolos de vacinação, que a gente acompanha isso mensalmente nos setores, no bezerreiro, na recria, avaliação dos animais, uma avaliação diária, focando em prevenção de doenças. E lá na ordenha nós temos os processos de ordenha. O melhor momento da colocação da teteira para a gente ter o melhor fluxo de leite, aproveitar melhor, da melhor forma o leite do animal e todos os processos de descarte de leite. A fazenda, desde quando ela começou a operação agropecuária, eu aprendi isso com meu pai e com meu avô, em tentar fazer as pessoas se integrarem mais com o negócio, nos colocarmos no lugar da pessoa, dos nossos funcionários. A gente preza muito pela qualidade de vida em geral das pessoas. E agora tem o time de atendimento ao cliente participando do Ouro Fino em Campo. Oi Ju, oi pessoal que está assistindo o Ouro Fino em Campo. Voltei aqui para compartilhar uma outra dúvida que chegou nos nossos canais de atendimento. A dúvida é do nosso cliente Matheus, que chegou através do nosso e-mail. Ele quer saber qual o tratamento para a tristeza parasitária bovina. Matheus, a primeira coisa a se fazer é chamar o médico veterinário para examinar esse animal. Se realmente for confirmado que ele está com a tristeza parasitária bovina, a sugestão do Ouro Fino é fazer o tratamento utilizando a Orotetra Plus, o Piroforte e o Finador. Quer fazer alguma pergunta? Então não perca tempo. Escreva para a gente agora. 169-8181-8687 Esse daqui é o nosso Zap Zap. No próximo bloco a gente te mostra protocolo em confinamento do Rio Grande do Sul, que trabalha com gado de exportação. Uma coisa é certa. Para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Ouro Fino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam dois ativos promovendo o espectro total de ação e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Era um dia comum na fazenda, bem ruim. A coisa estava difícil, o gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu, preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora, a história é outra. O gado está limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. Estamos de volta com Ouro Fino em Campo, e a prosa agora é com quem trabalha com suinocultura. Bora ver como utilizar um aditivo melhorador de desempenho em suínos. Na suinocultura mundial, o Brasil é o quarto maior produtor e exportador da proteína, segundo a Embrapa. Num segmento altamente qualificado, as granjas precisam ser rentáveis com produção que atenda às exigências dos consumidores. O uso da Ractopamina melhora a conversão alimentar e de gordura para a carne magra. Na granja Rancho Alegre é usado o Racto Suin da Ouro Fino. Os animais tiveram uma melhor conformação de carcaça e maior carne magra. Então, no frigorífico você ganha mais bonificação. O animal, ele tem mais músculo, põe mais músculo e menos gordura. O Racto Suin é usado na ração dos suínos durante a fase de terminação e não tem período de carência. O veículo do produto é diferenciado com fibra vegetal, o que facilita a homogeneização. Hoje o Racto Suin, as características físicas, eles proporcionam uma melhor mistura na fábrica de ração. Então, tem todo um cuidado que tem que se ter, mas o veículo que está no Racto Suin, tanto o 2% como o 10%, facilita esse processo porque ele é muito próximo à ração. Porque você tem uma melhor mistura na ração e automaticamente uma melhor uniformidade no lote. Os animais consumindo a quantidade mais próxima. Ainda na terminação, a Ouro Fino Saúde Animal tem soluções seguras indicadas para os desafios sanitários dessa fase. Nós temos dois antibióticos que são amplamente usados para desafios respiratórios. O Resolutor e o Lacto Fur. Resolutor 4 dias de carência, é uma marbofloxacina. Marbofloxacina é de uso exclusivo da medicina veterinária. E o Lacto Fur é um Seftio Fur de longação com carência zero. Com carcaças cada vez mais uniformes, a granja Rancho Alegre contribui para a produtividade de Mato Grosso do Sul. O estado é o oitavo na colocação nacional de geração de carne suína e está em sétimo lugar das exportações para o comércio internacional. Quando a gente manda para a agroindústria, que tem costume de pagar por bonificação de carcaça, a bonificação fica muito maior com o uso da Ractopamina. E mesmo no mercado interno que não pague bonificação, vale muito a pena usar a Ractopamina devido a conformação da carcaça ficar mais magra, mais musculosa e menos gordura. Agora a gente vai até o Rio Grande do Sul e a gente visitou um confinamento que prepara o gado para exportação. Veja como é feito o protocolo para uma doença comum nesse sistema. A cena de um confinamento bovino não é tão habitual na pecuária gaúcha, mas o sistema é usado para preparar o gado para exportação. É o que acontece na Estança del Sur, localizada na região de Pelotas. Esse é o local com a maior capacidade de confinar animais para exportação no Rio Grande do Sul. 90% dos animais exportados é Turquia, daí depois tem Jordânia e Egito, em menor frequência. E esse cuidado se tem desde o animal do embarque na propriedade, os caminhoneiros são treinados para boas práticas. Quando entram aqui dentro da EPE, eles passam por rodolúvel para não trazer nenhuma doença no pneu. Depois o gado chega, é feito um protocolo sanitário. Esse protocolo sanitário é bem importante para garantir o bem-estar dos animais e segurança. O mercado gaúcho é importante para a exportação brasileira de gado vivo por causa dos animais de raças taurinas exigidas pelos compradores. Esses bovinos vão para a Jordânia. Da compra até o embarque, a Estança del Sur segue um manejo rigoroso. Todos os nossos colaboradores são treinados, pelo menos uma vez por ano. Desde o manejo adequado, para não usar cachorro, não usar grito, usar bandeira, condução adequada. Até pelo bem-estar dos animais e para que ocorra tudo bem durante a viagem até o embarque do navio. Quando o bovino chega, passa por um protocolo sanitário de entrada. Eu começo pelo rodolúvel, que eu uso o CB30, que é a base de amônia quartenária. E eu uso no rodolúvel na água, para a desinfecção da roda dos caminhões. Daí do protocolo, às vezes, de entrada de uma das vacinas que a gente utiliza da Urufina, é a Uruvac, que ela é contra clostridioses. Depois existe o período de quarentena, quando ocorrem os protocolos exigidos pelo país comprador. Nesse momento, a equipe faz ronda sanitária para verificar se tem alguma doença. No sistema, os problemas respiratórios e de casco são os mais comuns e são resolvidos com as soluções Urufino. Para casco, a gente indica a associação de um antibiótico, o lactofuro, que é a base de ceftofuro, com o anti-inflamatório, o maxicã. Isso faz com que se tenha menos manejos e uma alta eficácia, porque o animal retorne para a sua plena saúde. As respiratórias, a gente acaba optando pelo resolutor, que hoje é um dos produtos que vem sendo destaque, a Marbofloxacino, onde ele tem uma ação muito rápida. De quatro horas, ele já está com pico plasmático máximo. E o que a gente vê é que esse animal retorna ao coxo mais rapidamente. Isso faz com que se tenha mais sucesso no tratamento e na taxa de cura da doença respiratória. Outro ponto importante é a alimentação, que precisa ser balanceada para esse tipo de bovino. Por ser terneiro, normalmente estão a campo ou só mamando. Então, a gente faz uma adaptação com silagem, pré-secado, juntamente com a ração. E daí, desde o dia que ele entra até o dia do embarque, se diminui cada vez mais o volumoso e aumenta o concentrado. Até para quando, durante o embarque do navio, ele já está adaptado a praticamente só ração e pouco volumoso. É o Rio Grande do Sul contribuindo para a alimentação mundial. Essa edição termina aqui. Olha só, esse QR Code que está aparecendo na sua tela te leva até o Oro Finicast, que é o podcast do Oro Fino. Já tem episódio novo por lá, viu? Até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus